O impacto de tecnologia nas propriedades rurais é enorme. Às vezes a gente pensa até que uma fazenda sem modernidades não consegue sobreviver. Mas nós encontramos no interiorzão de Minas uma fazenda e um fazendeiro que ainda estão com o pé no passado. Como nos mostra a reportagem do Zé Hamilton Ribeiro. Itapecerica, a 190 quilômetros de Belo Horizonte, é considerada a décima cidade mais antiga de Minas. Já viveu agitação de garimpo. Atualmente só se vê um ou outro rastro de ouro na matriz, que é majestosa por fora e por dentro. Vinhamos a Itapecerica atrás de uma figurinha muito especial. Esse senhor José Ribeiro da Silva, aqui mais conhecido como Zé Bilico. Desde que os filhos do segundo casamento alcançaram a idade de escola, Zé Bilico mora na cidade, mas todo dia pega o caminho da roça. Sendo pessoa educada e galante, Zé Bilico sempre se despede da patroa com um beijo. A diferença de idade entre os dois é de quase 50 anos. E lá vai ele, em sua valente Brasília 79. A fazenda Mata da Serra fica perto. Logo a gente chega. O senhor José, essa fazenda que o senhor já comprou pronta? Não, eu que abri. Como é que chamava? Esse aqui é um sertão. Aqui é a parte dos boi. A parte dos boi. O senhor José Bilico, essa casa o senhor que fez? Eu que fiz. Eu fiz isso aqui em 1937. Tem mais de 60 anos. Tem 71 anos. Aqui é a sala, tem as fotografias aqui, que é da família, meu pai, minha mãe, eu, a minha primeira patroa. O senhor, e esse menino aqui, esse putinudo? Esse putinudo aí sou eu. Com que idade? Uns 4 anos, para 5 anos, mais ou menos. E esse menino do lado? Esse aí é meu, que vai fazer 8 anos no dia 7 de setembro. Vai fazer 8 anos agora? 8 anos agora. E o senhor está com quantos anos? Com 84, fiz dia 30 de junho. 84 anos? 84. Um filho de 8 anos? Um filho de 8 anos. Quer dizer que na fazenda aqui só capa o galo. É, só capa o galo. Aqui é a sala de janta, ó. A sala de janta, viu? Agora aqui para dentro, fica os quartos. Como é que são os quartos? Esse aqui é o quarto dos meninos, dos moços. Aquele lá é o meu, e lá tem o quarto de dentro, viu? E quem que fica no quarto de dentro? As moças que ficam, porque para açaí essa tem que passar no meu quarto. Ah, sim. Aqui é o banheiro, né? Aqui é o banheiro. É. Aqui é o banheiro. Aí é o banheiro. E a cozinha? Tá cozinha? Aqui, ali, ó, é o pau de matou o porco, põe tudo na fumaça. Chama, é o trouxinho da fumaça, né? A linguiça, a mocotó. Agora, a carne de porco, quando mata o porco e frita a carne, põe aonde? Põe nas latas. Chama carne descansada na lata. Na lata de banha? Na lata de banha, viu? Já de roupa trocada, Zé Benico explica que o carro de boi já foi muito importante por aqui. Hoje se usa mais para puxar lenha. Fomos conhecer o cafezal, agora com 10 mil pés produzindo. A fazenda já teve mais. O senhor Zé, esse café está com uma carga meio fraca. Mas tem razão, viu, Zé? Que um ano o café veste o dono, outro ano ele veste assim. Esse ano é o ano dele vestir, viu? Ah, sim. O senhor Zé, qual é o sistema que o senhor está usando para trocar esse café? É de parceria. De ameiro? De ameiro. Meieiro? Meieiro. Qual é a vantagem, senhor? A vantagem é essa, que eles tocam, eu não preciso de arranjar, o povo não quer trabalhar. E ter com carteira assinada, nós não aguentamos, né? Apagar os meios, então eles tocam, eles têm vantagem e eu também. Tem aqui o meieiro aqui, que pode até te falar, viu? Ele hoje tem um carro, tem um Vox muito bom, tem uma casinha muito boa, né? Tem suas redes de coisa, tem máquina de picar capim, isso tudo. O senhor Zé disse que esse sistema de parceria no café é bom para os dois lados e ele está contente, e o senhor? Eu também fico satisfeito, porque não dá prejuízo, né? Quem que trabalha com o senhor? A família, eu e a família. Família? É. É filho? Essa aqui, tá aqui, é quatro filhos e uma nora. Não tem feitor, isso? Fica ali, fica a liberdade, né? Se quiser pegar mais tarde, pega, se quiser pegar mais cedo, pega, né? Quem trabalhar mais, aí trabalha. Ganha mais? Ganha mais, o lucro é maior, né? Zé Belico resolveu o problema de água na mata da serra, desviando um rego do corvo. Um rego vem lá de cima e nesse ponto ele forma assim um açude, onde a água pode ter três destinos. O primeiro, aquela saída ali, a água desce para uma usina que produz a eletricidade que vem iluminar a casa. E aqui embaixo ela tem duas outras saídas. Nessa comportinha daqui, ela sai para o moinho. Na comporta de lá, ela sai para o monjolo. A usina, com uma roda de pelta, manda a luz para casa e tem um mecanismo simples, fácil de manter. O moinho fica quase ao lado da usina. A base de seu funcionamento é a mó, uma roda de pedra. Qual é a vantagem do fubá feito no moinho? A vantagem é essa, ele se fala o fubá fino com o grosso. O fino é tirado do olho do milho, né? O olho do milho que o senhor fala é essa parte branca aqui, né? Essa parte branca. O embrião, né? O embrião, é. E a parte amarela é o fubá grosso. É o fubá grosso. Agora, esse fubá fino, feito assim, do olho do milho, ele serve para fazer o quê? Serve para fazer quitando, serve para fazer broa. E angu. E angu também. Angu também é desse fubá fino. É desse fubá fino. O fubá grosso se usa para criação. Outra máquina que funciona direitinho é o monjolo. A gaveta enchendo de água fica pesada e desce. E que descarta a água, ela fica leve e sobe. A cabeça, então, do outro lado da viga, vem com força em cima do coxo, fazendo serviço de pilão. O senhor Zé, o senhor está usando o monjolo para quê? O monjolo é para limpar o café, limpa-se arroz no monjolo, faz farinha de milho, farinha de beiju, como nós falamos, né? Se não tiver monjolo, tem que pilar o café no pilão. Tem que pilar o café no pilão. Qual é a desvantagem disso para a mulher? Para a mulher, é muito desvantagem. Para a mulher, chamamos mamar da mulher, de socar o café no pilão. Fica com mamar muito? Mamar muito. Com tanta andação para lá e para cá, dá vontade em Zé Benico de parar um pouco para fazer isso que ele faz pelo menos 15 vezes por dia. Pois é. O senhor Zé, mas o senhor não sabe que fumar, principalmente pitar cigarro de palha, tem problema? Tem problema, Zé. Aí, ó. Fuma cigarro, a calça está toda afirada, e camisa, fura, né? Cai a fagulha e queima? Pois é. Queima a calça. Queima a calça, né? Outro capricho na fazenda é a quantidade de árvore frutífera. Seu Belico foi formando pomar com a ideia de ter sempre três frutas diferentes, qualquer que seja a época do ano, de janeiro a dezembro. Agora, por exemplo, além da mexerica, tem a banana madura e tem o abacate. Daqui a um mês vai ter manga, jabuticaba e goiaba. E assim por diante. Marmelo é fruta boa que dá na ponta da vara. Mulher que chora por homens não tem vergonha na cara. O senhor marmelo é daqui que época? Janeiro. Marmelo, conhece essa árvore aqui? Não conheço não, parece uma paineira, tem até espinho. Não é minha paineira não, chama jaracatiá. Jaracatiá? Jaracatiá. É um árvore para fazer doce. Tira-se uma travela aqui, corta, faz o doce do miolo. Paulo Batista, um dos filhos de Zé Belico, mostra como é que se tira o miolo do jaracatiá. O Paulo, antes de você fechar aí, qual é o macete assim para não estragar a água? Ó, a primeira coisa é tirar o mínimo necessário, né? Só o que vai fazer o doce mesmo. É, só o que vai fazer o doce. O segundo é não afundar aqui para a água não impossar e apodrecer o miolo. E o terceiro, você colocar essa tampa aqui, ela vai regenerar dentro uns três meses, dois, três meses, o miolo cresce novamente. Fechar bem fechadinho. Isso. Jaracatiá, a função desse barro aqui é só não deixar entrar água. Isso aqui com o tempo sai e ele vem ficar trivando, de dentro para fora. O Paulo entrega o material para a dona Dinha, outra filha de Zé Belico, também do primeiro casamento. Ela se dispôs a fazer o doce para a gente ver. Lava, cala, açúcar, água e fogo bonito. Logo, aquela massa põe-se a bater na panela, lembrando doce de coco. Mais ainda que do pomar, seu Zé Belico gosta da criação de terreiro, principalmente a galinhada, com o sistema que ele tem de capar o galo, para este funcionar como galinha. Isso a gente vai ver depois dos comerciais. Agora é preciso tirar uma dúvida. Olha, Zé Hamilton, esse aqui é o doce do jaracatiá que você viu o Paulinho tirando lá da árvore. Nós fizemos de dois jeitos. Esse aqui é o jaracatiá ouro. E esse daqui foi feito com leite. Gostei mais dele puro, parece que tem um gosto mais específico, parecendo coco. Esse aqui é o leite, toma conta. Vamos continuar a nossa visita à fazenda de seu Zé Belico, em Itapecerica, Minas. O pouco dinheirinho que ele ganha vem do café, mas hoje seu Zé ocupa mais tempo e põe mais dos seus cuidados é com os animais. Na parte de gado, Zé Belico está mexendo agora mais com recria e engorda, nas suas envernadas ainda de capim gordura. Capado mantém só um tantinho, com o cálculo de abater, quando falta carne na sede ou na casa da cidade. Onde ele mais se derrama mesmo é com o criame de pena. Tem aí umas cinquenta galinhas, potadeiras. E que qualidade que é? Caipira. Caipira comum? Comum. Agora, seu Zé, quantos galos o senhor está tendo aí? Tem quatro galos. Galo verdadeiro? Galo verdadeiro. E quantos capou? É, tem três. Três galos capou? Três galos capou. O senhor Zé, de onde é que vem esse costume de capar o galo? Ó, isso aí vem três, já de costume, já do... Aqui a minha mãe tinha, não? Qual é a vantagem de capar o galo? A vantagem é essa, ele cria os pintos. As galinhas ficam descansadas, vai continuar atona, né? E ele aceita diversas remessas de pintos. Tá com os pintos grandes, o senhor pode trazer os pintinhos no fonete, ele aceita. O senhor Zé, o galo capão, ele choca? Não, senhor. Ele não choca, não choca. Quer dizer, pra chocar precisa galinho. Precisa galinho. Ele é bom pra criar pintinho, mas não chega a botar ovo. Não, não chega a botar ovo, né? O capão assume de tal maneira os pintinhos, que eles parecem que se sentem até mais seguros. O galo fica espojando na terra, roçando com a cabeça, com o catoco da asa, com as pernas. É um paizão orgulhoso, com a filharada em volta. Outra coisa, se alguém tentar contra um desses pintinhos, como o nosso colega de equipe está fazendo agora, o capão vem em cima defender. Agora, senhor Zé, quem que capa um galo? É uma senhora aqui perto, viu? É Catarina. Vamos conhecer essa personagem incrível, dona Catarina Maria Dias. Ela faz isso de capação de galo há quase 60 anos. Estou no fim da vida, né? Não estou aguentando nada mais. Dona Catarina, antigamente o pessoal usava muito capar galo. Ah, usava. Quando ele dá com galo, que fica bem bom, eles batem asa, cantam, acham os pintinhos. Quando eles acham um bichinho, eles patam ele no chão e gritam. É bonito. Dona Catarina, qual é a idade certa para capar o frango? Ele cantou uma vez, está bom. Agora, depois que ele já está um galo formado, que ele já tem espora, já tem crista, pode capar? Não, porque aí a tristeza dele é muito, ele morre de paixão, né? O dono Catarina, o galo, o galo capou, ele canta? Cantou aí. De manhã cedo? Canta a mesma coisa. Zeferino Salomé, hoje uma espécie de secretário de seu Zé Bilico, está se transformando no sucessor de Dona Catarina. Zeferino, quanto tempo dura um galo? Seja capão ou não, seja capão. De volta à fazenda, a capação. Eu sou capador de boi, de porco, de cavalo. E é difícil capar o galo? É mais difícil. Por quê? Porque é muito longe aqui, a distância é muito longe. O grão é muito pequenininho, porque fica nessa altura aqui. Fica na ponta das asas? Ponta das asas. Lá no fundo? No fundo. E onde que você abre? Abre aqui. Olha, a gente quase não aguentou ver essa cirurgia que o Zeferino começou a fazer. Deu vontade de pedir para parar. Para eles aqui, no entanto, isso tudo é coisa normal. Corta aqui entre meio o embiguinho dele e o botãozinho dele aqui. Faça um corte com a gilete. E depois corta a pele, corta a banha. E puxa o dedo e descola os grãozinhos dele e puxa para fora. Puxa um de cada vez. Um de cada vez. Olha o Zé, meu, estou aqui o grãozinho. Põe na mão, põe na mão. Na palma da mão. Olha, parece um dedo de alho, hein, rapaz? Devidamente costurado, o novo capão vai para o balaio a fim de se restabelecer. Enquanto isso, o Zeferino vai cuidar se a choca do pastinho já criou. Criou mesmo ainda agora. Tem até ovo que nem abriu direito. O Zeferino põe os pintinhos num balaio e os leva à morada do capão dourado. Esse já está com uma redada de pintos meio criados. Mas não vai resistir quando um desses novinhos se enfiar entre suas penas em busca de amparo e calor. Zeferino põe a carijó no recinto chamado Tirachoco, onde ela fica dois dias em jejum para se esquecer da ninhada. Na manhã seguinte, o capão dourado sai com sua família aumentada. Vai chamando o choco e procurando manter a todo sempre à vista. Quando surjam de comer, chama um a um. E já vai ensinando a ciscar. Três dias depois, o frango índio capado já está bom e já começa a se acostumar com os pintinhos. Zé Bilico gosta de uma festa de Congo, de Moçambique, de folia. Tem um costume na Congada que a pessoa que dá esmola tem direito de ficar com o pé em cima do dinheiro. Só tira se o cantador pedir com um verso bom. Zé Bilico parece cheio de coragem. De volta para o bolso? A coragem ressurge em meio à dúvida. Qual das duas? As duas. Zé Bilico hoje está mesmo mão aberta. Zé Bilico fica ali apreciando a dança das fitas. Mesmo que acabar chegando em casa de madrugada, amanhã ele vai estar indo de novo à fazenda Mata da Sé. É porque lá tem serviço. E além disso, eu acho que um ator do dia que eu vou na minha roça é o meio de vida que eu ganho. Bem, o seu Zé Bilico diz que pita desde menino. Na verdade, trabalha desde menino. E aos 84 anos mostra vontade e energia para ir todo dia à fazenda. Parabéns, seu Zé e parabéns também ao menino Marco, que assim como a independência do Brasil, está fazendo aniversário amanhã. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti